Desculpe, mas ela não tem noção. Como é que está se sentindo? Eu não quero voltar pra lá. Pra lá onde? Aquela casa onde eu dormi, tinha gritos, gente de cabeça raspada. E era tudo branco. Eu prefiro ficar aqui, sabe? Aqui tem os cavalos. Como é que são os cavalos, Alma? Eles vêm sempre, todo dia. Eu não quero voltar pra aquela casa de jardim velho, onde as pessoas gritam. Eu posso ficar aqui na minha casa? Claro. Ninguém vai te levar pro hospital. Ela já tomou remédio? Não, não. Eu esqueci. Eu vou buscar um copo d'água. Seu olho é verde. Não. Eu tenho vários castanhos. Não. São verdes, sim. Bem na luz, eles são verdes. Você nunca reparou? Nunca ninguém te disse isso? Se me disseram, eu nunca ouvi. Vira o rosto, assim. Tem um aro clarinho em volta. E as suas sobrancelhas são tão bonitas. Conserve o braço, assim, ó. Alô? Oi. Tudo bem? Não. Não. Aham. Sim. Mas agora eu não posso falar, querida. Não vou falar agora, não. O médico de alvo está aqui. Não me insiste. Não me insiste. Xing. Telefono a noite.